Eita, caro e joio! Vai lá! Ô, 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 caro, vai o pipoco. E eu também. Aí sai o charalho. É, é. Mais uma pegadinha do canal André Ramos, pegadinhas do Brasil. Alô? Alô, queria falar com Paula. Tá falando com ela. Ontem, tô pra falar com você, né? Fala, você gostaria de falar sobre o quê? É, sobre o horário, Paula. Horário de quê? Você não tem relógio, não, é? Não, Paula, é pra saber se tá no horário. Horário pra quê? Pra você meter o dedo no cofrinho e cheirar. Ah, meta no seu c**** mesmo, não é melhor não? Mas tá na hora já. Pergunta o policial que ele sabe. Mas o cofrinho é seu. Você não tem vergonha, não? Ele tá ligando pra casa dos outros, não, é? Ninguém aqui lhe deve nada? Alguém lhe deve alguma coisa aqui? Ninguém lhe deve nada aqui? Então você tá ligando pra incomodar? Ô, cê faz direito, cê me deve o cofrinho. Ah, fala direito, eu te conheço da onde? Vai se arrombar. Ah, tá? Tchau, uau, 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 almoção. Pegadinha, almoção. Mais uma pegadinha. Eita, pra cair o cabelo. Eu vou ligar, eu vou se pegar, se dá uma poupa. Mãe, homem, homem. Alô? Alô, é da casa de Ana, é? É. Tudo bom, dona Ana? Tudo bom. Ana Almira, é? É. Ei, dona Ana, é o vendedor dos gatos. Como é que a senhora tá? É o vendedor de quê? Dos gatos que a senhora comprou. Bem que você que a senhora já trabalha pra pagar, viu? Não vai, pra ela tá de novo. Eu tô? Eu tô com conversa de novo, ideia de gato, eu não compro gato. Não, mas a senhora não encomendou, dona Ana, os gatos? Eu não encomendei gato. Ai, o vinho é isso, a senhora não atende, liga o telefone, encomende e agora diz que não quer. Liga. Opa, cadê Ana? Tá aqui. Ai, é o seguinte, ela já passou pra você, eu quero só saber quem é que vai pagar, é você ou é dona Ana? O quê? O quê? Ai, tu já tá fazendo também, né? É os gatos que vocês encomendaram. Vai, oi, vai vender esses gatos à sua mãe, seu viado. Você não tem o que fazer, não, caba safado sem vergonha. Oi, peraí, porque o senhor tá me tratando desse jeito? O quê? Você tá me tratando desse jeito não, seu moleque safado. Você não tem o que fazer, não, caba sem vergonha. Eu não tô vendendo os gatos. Ai, eu vou descobrir seu telefone e vou mandar a policia aí só lhe prender, viu, cabrinha safado. Morra, hein, comendo os gatos e agora não quer pagar. Você é muito irresponsável, seu irresponsável. Como é que você tem coragem de estar ligando pra casa de uma pessoa de família pra estar enchendo o saco desse jeito, hein? Não, peraí, peraí, só calma. Não, peraí não, o quê? A senhora vai ter uma gata no cio também? Oxe, vai cazar o que fazer, malandro. Tu não tem o que fazer, não, é, bandido? Oi, peraí, porque o senhor fica me escurambando, chamando de bandido, o que é que tá acontecendo? Você tá ligando pras casaleias, viu, porque você fica ligando pras casaleias passando trota. Veja, meu lado, também que eu vivo disso, né? Tu vende de quê? De quem? Ah, de venda de gato, agora gente direito, gente que não paga não vende, não. E é? Pois a vida é pra seu pai e sua mãe, que é o filho de ****, vá, seu viado da peste. Irmão, os gatos, retirou, não vai. Faça o favor de não ligar mais pra aqui, tá bom? Tá ouvindo? Ah, eu vou lá na vida, gente, se for pagar com cheque, é com cheque, eu não aceito, não. Vai pagar com o **** de sua mãe e o **** de seu pai, é quem vai pagar. Quanto não é isso aqui? Aaaaaaah! Chama! 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 Chama na grande! Chama! 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 O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o! Valla Lizho! Pega, arrotou do äru, vai? Alô? Opa, tudo bom? Tudo bom? Ei, Raimunda que tá falando comigo, é? É, eu que era. Ô, dono Raimunda, prazer que tá falando com a Senhora para... Está dizendo que a passagem da senhora já foi emitida com êxito, viu? Que passagem? A passagem para a sua viagem. Não, eu não comprei passagem, não. Se comprei, foi em meu nome errado. Não, mas está aqui, no nome da senhora, dona Raimunda, com todos os dados e o telefone para retorno. Eu ganhei essa passagem? Exatamente, a senhora ganhou essa passagem. Para onde é a passagem? É uma passagem de ônibus aqui para a casa, para a senhora vir me botar para dormir. Vai para lá, me respeite. Agora não vou vestida, não. Porque aqui não tem ventilador e está um calor do nada. Olha, eu vou dizer para o meu marido, para ir aí para resolver mais você, viu? Que eu não vou para dormir mais você, não é? Mas a gente não vai dormir, não. A gente vai brincar de baralho erótico. Vai para lá, cabra safado, me respeite. A senhora descarta o ar de copa e eu entro com o rei, de paus, aquela carta. Fala aí, cabra. O que você quer? Oh, pomigão. Eu estava falando aí sobre a passagem com dona Raimunda. Que passagem, rapaz? O que você tem que passar lá aqui? Raimunda, é uma passagem para o senhor vir dormir aqui com minha cachorra. É o quê? E para o senhor vir casar lá com ela, porque ela está no cio e está tão carente. Sua mãe, senhor. Vem aqui que eu estou. Me respeite, eu conheço a mulher. Respeite a você, cabra safado, cabra safado. Ligar para as casas de palminha para estar os cus ladrando. Mas por ter um bebidão na cachorra? Seu viado. Ela é de família, viu? Ah, pariu. É a cachorra. Tchau, 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 tchau. O fenômeno está no ar. Pegazinha do moção. Corre. Por tamar, ó. É? É? É, ó. É, ó. É, ó. Alô Alô, Simone tá aí, tá? É ela mesmo que tá falando É Simone? É, quem é? Como é que tá Simone? Tudo bom? Tudo bem, quem tá falando? Eu me diga uma coisa, tu tá onde agora, hein Simone? Não, quem tá falando, tá? É o Ronaldo Ronaldo? Ronaldo, com um Não conheço, não É o Ronaldo de Maranhos É onde? O Ronaldo de Maranhos, amigo do seu marido ele sabe quem é É porque eu queria saber, assim, tem alguém de fora, tem, morando na sua casa? Na minha casa? Sim Não, na minha casa aqui moro só eu mesmo Ih, mãe, que joada é essa? O que é isso que vai passando aí, hein Simone? É boiada que eu tô aqui na lojinha na esquina Ah, tô certo Eu me diga uma coisa, Joana, é o que é sua? É filha É filha, né? É Ah, então agora você tá na loja, né? Tô Ah, Simone, me diga uma coisa, tem como que tu dá um recado aí à Joana, por favor? Tem, ela tá aqui Não, mas que é o seguinte, esse recado também é pra você também Pois o que é, por Deus recado? Não, mas só pra ter certeza que o Reginaldo é teu irmão, né? É Ah, aí que a gente só mora tu, teu marido e tuas filhas, ah? Só Por quê? Ah, e Beto não é seu filho, não? É filho, mas não tá aqui comigo agora, não Não, só porque ele mora fora, né? Não, o que é que você quer? Não, era o seguinte, Simone, era porque eu tô querendo ver se é você mesmo Que é pra eu saber se eu dou o recado logo, sabe? Por Deus recado primeiro É porque eu sou de fora, eu era muito amigo antigamente do seu marido, aí eu tô perguntando assim pra ter certeza se é a senhora Hum, por Deus recado? Olha, você diz assim, Simone, olha, de Maranhão ligou hoje pra mim É Dizendo que realmente, tanto você, Simone, como Antônio e seu marido, como o Joana, sua filha, Beto, seu filho, pessoal, todo mundo O povo feio E tu é o mais vagabundo e safado de todos Antônio e as Marias, quando ela vê assim, né? E tu é o mais safado, é ocupar um telefone pra vir com besteira O povo feio, né? Tu é um safado, homem O Brasil é só moção Brincadinha do moção Vou ligar pra Senilda Ah Eu vou falar aí da grave, né? Dos caminhoneiros e tudo Aí dizer que o povo, assim, vai ter que ficar dentro da carro dela Porque não vai ter o que comer, vai faltar comida E vê se ela se inscreveu pra dar briga e dar o que comer, se por todo mundo Olho, olho, olho Olho, olho, olho Alô Opa, Senilda É Senilda, que é da greta, a greta dos trabalhadores E como a senhora sabe que vai parar tudo Sim A gente queria saber, aproveitando que o seu nome tá na lista Queria saber quantas pessoas a senhora pode intocar aí dentro da sua casa O que foi que deu meu nome na lista? Eu não sei, sei que o nome da senhora tá aqui na lista, né? É, pois assim, foi alguém que me cadastrou, porque eu não me cadastrei nisso, não? Mas a senhora desistiu, foi que a senhora se cadastrou pra o pessoal da greve ficar na casa da senhora Sim, meu filho, mas eu tô dizendo que eu não me cadastrei Uma coisa que votaram, fizeram meu cadastro, pegaram meu CPF, minha coisa que hoje tudo na internet é fácil Aí eu não posso me responsabilizar por uma coisa que eu não fiz Tô com minha consciência limpa Não, senhora, a senhora tá assim querendo sair, porque a senhora tá nervosa, né? Não, não tô nervosa, não Eu tô dizendo que é uma coisa assim A gente fica irritado com a raiva porque a pessoa não fez uma coisa e a gente recebe dizendo que fez Aí a pessoa fica irritada mesmo, realmente Não sei quem me cadastrou Você não pode receber ninguém da greve, né? Não Pois é, você não pode receber ninguém da greve aí Vem aqui em casa me botar pra dormir, então eu lhe dou um banho Ah, aposentado da sua mãe Vou dar um banho e tirar essa cheira dos seus ouvidos Tô bem na sua mãe Eu já tô banhada, doidito Mas não vou no lugar de novo, não Tô vendo como é Tô vendo com a senhora, né? É o meu nome Exatamente Senilda 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 Ai, todo mundo atende nesse telefone, até agora eu não sei com quem é que eu vou dormir, se é com um sonido ou é com outra. Que outra? Só se for dormir com a sua mãe, seu cara de c***o. Me respeite! É... Meu pai foi chamar o delegado, agora me chame de novo, seu cara de c***o arrombado safado. Ah... Ah, faz o baixo. Faz o baixo não, só da forma que eu quiser, que a boca é minha. Eu não tenho respeito não, é? Respeito o quê? Tenho respeito primeiro pra depois ser respeitado. Ei, diga a senida que eu só gosto de dormir com o dedo dentro do imbigo dela. Diga, seu viado, o que é que você quer que fica ligando? Tu quer dar a meia hora de c***o, é? Procure outro pra c***o, que a gente não c***o. Não viu, seu viado safado? Vai dar a meia hora de c***o. Tô sem relógio. Meu Deus, tá tão embaçado, criatura. É... É verdade. Eu tô ligado no programa como são. Viga, viga, como são. Eu liguei agora, Cristine. Eu vou perguntar. Que que é lá, que é dessas provas de amor que os homens fazem pelas mulheres? Que que os homens são capazes de fazer? Assim, cortar uns dedos... Ai, é. Quem inventa que é romântico. Alô. Alô. Opa, tudo bom? Oi, você quer falar com quem? É Cristine, é? É. É Paulo, Cristine. Quem é Paulo? É Paulo de Taço, aqui do Loucuras de Love. E a gente tá fazendo uma pequena pesquisa sobre provas de amor. Aí, no caso, o que você acha que o homem deve fazer pra provar que é uma mulher? Atenção. Eu acho que, no casal, eu acho que o que deveria ter muito era atenção. Porque, eu acho que tendo atenção, eu acho que tem tudo. Se você dar atenção à sua companheira, ela vai dar tudo dela pra você. É o fantasma. Aí, assim, mal que a senhora, Cristine, assim, dos homens que deixam os amigos pra se dedicar só à mulher. Daqueles que são capazes de morrer pela mulher que diz assim, se eu pedir pra eu morrer, eu me taco debaixo de uma carreta e morro por você. Só que você acha. Isso não existe. Eu acho que... Porque eu acho que isso não existe, eu acho que ninguém faz isso por ninguém. Matar, assim, pode matar outra pessoa, entendeu? Mas, ele mesmo, dar a vida por ele, eu acho que... Por outra pessoa, eu acho que é difícil. A não ser uma mãe pelo filho. Cristine, eu tô notando que você é uma pessoa romântica, né? Capaz de qualquer loucura. Você tem coragem pra provar o amor. De cheirar uma bufa minha. Depois eu comer um prato de feijão com três ovos cozidos. Manda tua mãe soltar na tua cara, porque tu é um idiota. Ai, faz de manhã que ela é uma idosa, viu? Minja, ele fome, ó. Uma bufa ninja. Como é que gosta desse negócio? Bufa o que, hein? Ninja. A pessoa deixou de ser romântica, né? A pessoa tratando desse jeito, tão romântica. É uma bufa. Você tá ligando aqui, é pra delegacia, viu? Você não sabe com quem você tá falando. Você tá ligando, você tá frescando, hein? Faço uma prova de amor, Deus Tristinho da FK de porta aberta. Abre a p*** que pariu da sua margem, ô fresco. Pois dê um beijo de língua no delegado. Para dar o c*** com o rumete ao viado. Eu nunca fui policial. Que que é um tirone? A hora do moção. A hora do moção. Pegadinha do moção. Eu vou ligar como se tivesse um paciente pilotando um avião. Exatamente, Doutor. Que tinha autorização pra p*** na cadeira da turra. Você sabe como. A autorização na cadeira da turra é bom de banco. Homem. 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 Alô. Alô, Dona Valdelice? É, ela mesmo. Dona Valdelice, eu tô ligando pra senhora em caráter de emergência, porque eu tô querendo fazer um pouso aí na sua propriedade, pode ser? Fazer o que? Um pouso. A gente poderia estar pousando aí na sua residência, no seu terreno? Em casa mesmo ou na praça? Não, na sua casa. Sim. E esse pouso é pra quê? Eu sou o comandante de terra. E como a gente não tá conseguindo contato com a turra da Infraero, eu teria que pedir permissão pra pousar aí na casa da senhora. Eu queria saber pra quê? Porque eu não vou aceitar uma autorização, dar uma autorização sem saber qual é a finalidade. Dona Valdelice, a gente tá sobrevoando, a senhora tá fazendo muitas perguntas, né? Não, não faz pergunta não. Porque pousar, pousar aqui pra quê? Eu gostaria de saber, assim, a finalidade do povo. É horas, é dia, eu não sei. Não posso dar autorização. Mas, Dona Valdelice, a senhora ia ajudar tanto, não custava nada, né? Mas, sem saber, assim, pra quê? Depois eu dou autorização e alguém não vai gostar. Então, assim, eu não posso dar. Não, me desculpem, mas eu não posso. Peraí, só um pouquinho. Atenção, senhores passageiros, fecha a mesinha e desce a minha rede. Sem dar, Valdelice, eu queria saber por que a senhora não tá autorizando se todo mundo diz que a senhora ia autorizar. E foi pessoas daqui da cidade mesmo que me informou? Foi, eu vou até dar autorização aqui. Atenção, senhores passageiros, pra parar pro pouso na casa de bode branco. A casa de? De bode branco. Atenção, o povo é na casa de bode branco. Atenção, com calma, porque vai posar na casa de bode branco. Na casa de quem? De quem? Eu não vou ter manhão pra bode branco, não. Atenção, o povo é na casa de bode branco. Atenção, o povo é na casa de bode branco. O carro é que num bode branco é pura milha. É tão bom, bode branco, leite ou... Cada onde vai? É isso aí. Homem, homem, homem! Homem da páscoa! Diga! Opa! Quem tá falando? É o comandante bode branco. Bode branco? É a p**** que te pariu! Bode branco? Exacto! Gira o ligue! Nou, dom... Atenção... Atenção. Nigerionho! Alô! Alô! Quem fala? Quer falar com quem? Visto, tem a voz igualzinha dumbode também Olha, me respeite, e tome vergonha na cara, seu vagabundo de bode branco o jajajuru o jajajuru o jajajuru o jajajaju eu não ouvi é é é alô ei cabinha, tu é filho de bode branco, é? Mais uma pegadinha do Para Eu vou ligar agora para a Miriam Ela tem um dente muito grande É conhecida como dente de piano Os pequenos Eu vou ligar a hora de se pegar Será, hein? Tem mais, devora com sabor de tudo Porque aqui eu vou ser torcedor Da agência de casamento virtual Eu vou marcar o casamento dela A ver se dá uma lapinha da casa Escove o caçaco Da banana Da boca de lobo Alô, é Dona Miriam, é? É Dona Miriam, a gente é aqui da agência de casamento virtual E a senhora se inscreveu E a gente está retornando Para marcar o casamento da senhora Para saber a data A senhora nem quer ficar falando sobre isso Eu não participei nem no casamento Nem vou participar Não, mas a senhora vai participar agora, né? Porque já fez o cadastro Aí a gente tem umas fotos Dona Miriam Até mandei a senhora por e-mail Para a senhora escolher o tipo da pessoa, né? Que vai casar, se é alto, baixo, morano, louro Para a senhora escolher Mas eu escolhi a foto para quem Eu não participei de nada De sair, nem vou participar Mas a senhora não se inscreveu no casamento virtual? Tem que saber isso Que casamento é isso Eu não estou nem por dentro dessa história Eu, Dona Miriam, não acredito A senhora vai desistir, não Porque noiva que desiste do casamento É um azar medonho E outra coisa A senhora fez aqui a inscrição E agora a senhora vai ter que pagar os padres E o custo do casamento Meu filho, primeiramente Não tem como não fazer a inscrição Porque ela tem aqui A moça aqui, que é o seu sobrinho dela Olha, primeiro que tudo Ela não fez a inscrição de nada Porque tudo que faz aqui é o filho dela Mas quem vai casar é ela Por favor, sai Deixa eu falar com a noiva Meu filho, dá licença, viu? Tchau, tchau Viu? Passe bem, tchau Se desligar, paga duas vezes Que a gente vai ter que ligar de novo Porque Miriam fez a inscrição E ela vai casar Meu amor, é o seguinte Olha, eu já lhe falei Que ninguém fez isso aqui É, mas não foi aí não Foi aqui, no casamento virtual Meu amor, escute, meu filho Não, bole sua cabeça Procure saber A pessoa que fez isso aí Porque se fizer, usar o nome dela Porque ela não tem condições Ela não tem condições Não tem Mas você tem que ver O meu lado também Porque a gente pegou O cadastro do Miriam Botou ela na frente Contratou os pagos E aí você não vê O meu lado com prejuízo, né? Eu sei, meu filho Que é o seu lado Mas acontece E tem que ir atrás De quem fez Ela vai pagar Me diz uma coisa Ela vai pagar uma coisa Que ela não fez Você pagaria? Eu tô notando que você É contra esse casamento dela É porque você tá querendo cancelar, hein? Meu filho Eu não estou querendo cancelar Ela mandou eu falar com você Porque ela disse Que já está cansada Porque ela disse Que isso é mentira Ela disse que jamais Ela disse, minha filha Tudo que ela faz Eu tô com ela Entendeu? E tudo dela é comigo Pois se tudo dela é com você Tu vai ter que se casar Com dentro de fio Emílio, não tem uns dentes de piano, né? Rapaz, deve ter no p*** Da tua mãe e da tua irmã Se eu falar da p*** Aí o noivo pegou, né? Eita, dente Mamãe, a senhora tem um dente Mas não é de piano É de alho, né? Tem um dentinho de alho É o de alho É sério mesmo Eu não vou nem ligar de novo Pegou a dente de piano Homem 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 Alô, filho Oi, porque não tá certo? Tudo bem? Quem é que tá falando? Ei, dente de piano Vai casar ou não vai? Vai tomar no c*** Seu c*** Seu c*** Seu c*** Corno Raparigueiro Corno Ô, corno Corno Seu c*** Corno Com vencido Ei, vai tocar a massa no p*** Nos dentes de piano, né? Corno Vai se lascar Seu c*** De r*** De escrota De dentro de piano Mamãe, eu chamo de corno 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 Ele disse que a senhora da Rá Não sei o que é escrota Eu não vou nem ligar de novo Carnaissa, você se encaixa em qual desses tipos de corno? Eu sou o corno alegre Diga aí, meu querido Ô, bebê Onde é que tá a noiva dentro de piano, hein? Tá lá no c*** da sua mãe Tá dentro da c*** da sua mãe Viu, meu filho? Tão dentro de piano? Deve ter que pegar você e sua mãe e seu pai Que é estranho E aquele co... Aquele co... Naquela c*** Tu também tem os dentes de piano? E aí, mamãe Já procurou? Chama na grande Chama na grande Chama 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 Eu vou lhe dar pra chileide Chileide? Ela tem Rapaz do sedem Eu deixei o cachorro na casa dela E eu vou tomar a festa aí Oi, oi Baitiou esse cachorro Alô Alô, é chileide? Quero Você tá podendo falar, chileide? Quem é que tá falando? Sou eu O dono do cachorro Qual é o cachorro? O cachorro Que eu deixei aí Pra passar um pedaço na sua casa E ele voltou meio estranho Oxe, na minha casa? Sim, eu deixei ele aí Eu não sei se a senhora Partiu com ele Ou botou alguma coisa Ou algum negócio Que ele voltou meio estranho Não Eu mesmo na minha casa mesmo, não Ah, eu queria saber, chileide O que foi que aconteceu? Me diga aí Oxe, nada Que na minha casa não aconteceu nada Eu morei Meu gênio é delegado Ele não sabe de nada disso História de cachorro Olha, ele chegou aqui Botou a cachorra pra fora Botou outro cachorro aqui Pra morar Mas ele disse que foi você que ensinou Oxe, aí eu peguei De cachorro Ah, eu peguei 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 Aprendou com ela Gostar de macho, não Ah, eu peguei Ah, eu peguei Ah, eu peguei Ah, eu peguei E uns que fita assim Arrastando Botou a própria esposa pra fora O frio foi no chão Isso Alô Ei, filha dos cachorros Não pode ver um macho O que foi que você fez com ele, hein? Como é seu nome? Como é seu nome? Quando passa um macho aqui Ele endode Fica arrastando o rabo no chão Como se tivesse visto, só, né? Mas, rapaz, você tá bom de... Você tá bom de ir pra cadeia Não é coisa boa, não Tá bom Não, tá bom de ir pra cadeia É mal, porra Exatamente, doutor É, é horrível Será, hein? Homem Homem, homem Alô Ei, diga filete O cachorro pegou as maninhas dela E tá engatado com outra aqui Tá, ia dei a... Ele é muito pobre Que ele não sabe Que ele que procura um frango pra c... O c... Dele Que é melhor que ele tá E você também Se você tiver... Já ligou pra minha casa Pra... Pra tá passando um trote Então procura um frango também Pra c... Seu c... Tô bem, tá bom? Eu respeito o cachorro, viu? Ah, respeito... Você quer dar respeito Então respeito também Você quer levar É aí Procura um pra c... Você e seu amigo, tá bem? Mas meu amigo é um cachorro Tá, então manda ele tomar no c... Você e ele Ele já tá tomando Ele já deu um fãzinho do assado Vim, velho, olha Eu, 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 eu Pra trás eu vou lhe dar pra Lúcia ali E vou lhe dizer Que ela fez um pedido Com aquecedor pra casa dela Vixe, essa aquecedor Tá muito frio Ela tá andando com o cajaco Tá andando com aquelas... Faz frio Faz frio Faz frio Faz frio O apelo que ela é carregada Isso que ela é carregada 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 Homem 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 Alô Alô, quem fala? Quer falar com quem? É, dona Luceli Tá falando É Me diga uma coisa, dona Luceli De quantos watts vai ser o aquecedor Que a senhora fez o pedido? Não, eu não fiz nenhum pedido não Do aquecedor não É porque é o seguinte A nossa empresa central Fica em Dallas E a senhora fez um pedido Pra sua casa, né Na sua cidade De um aquecedor Por conta do frio Aí no Piauí É o contrário É muito quente a minha casa Aí é quente? Alguém, como é que se diz? É, é muito quente Se tiver alguma coisa aí Que eu fiz algum pedido Por favor, cancele Por favor, tá? Mas não pode não, Luceli Porque você ligou pra cá pedindo Não, eu não liguei pra vocês Não passei e-mail pra vocês Tem alguma coisa errada aí Eu nunca liguei pra vocês Pois tá aqui o pedido No nome de carregada Frenco Aí é carregada mesmo É, co Carregada Carregada Que dói Presta Horrível Presta Ai, ai Ó, tá chamando Homem, homem, homem Onze Alô? Alô não Respeito, viu? Respeito você Você não tem o que fazer, não, palhaço? Eu devia pagar e me respeitar, tá ouvindo? É, e por que você não respeitou a minha mãe também? Porque a filha dela é carregada O c*** seu, da sua mãe e do seu pai Que você acabou de dizer com a minha mãe Você tem o que fazer, não, é? Minha mãe é mulher de família, viu? Ah, e a minha também, viu? Você faz direito dela, viu? Mas respeito também Fala nada Eu agora Seu nome está aqui na bina Viu? Abraçafado Carregada Carregada Você vai ser brava, mulher Eu vou estar aqui com aquele outro Ah, eu vou bruto Será, hein? Aqui é o pé É o bem É o o É o o É o o É o o É o o É o o É o o É o o É o o É o o É o o É o o É o o É o o É o o É o o É o o É o o Obrigado.